Oi, gente, tranquilo? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, sou Ana Paula Rocha, está aqui de passagem, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, vamos aqui de usados da semana? Bora lá! Essa semana não usei muita coisa porque ando aí apaixonada por este samba aqui, ó. O enredo disso aqui é maravilhoso, tem resenha de Una Blush no meu canal, vou passar aqui nos cards pra você, tá? Fragrância agradável, confortável, deixa o rastro suave, né? Deixa o rastro suave, cremoso, levemente atalcado e adocicado, ok? Usei ele e usei também um atrevido que tem um desempenho maior, que deixa rastro, sim, que é o Luna Ruby. Amei essa fragrância. Se parece muito com o sexto senso da Jafra que eu tenho, tá? Mas é maravilhoso essa canela que tem nessa fragrância aqui e ele tem Ice Pink, né? Resenha de Luna Ruby está no canal, vou passar aqui nos cards, ok? Usei outra... Ah, usei aqui o perfume que é o cheirinho da minha adolescência, que é o Cecita, Cecita, simplesmente Cecita de Boticário. Uma duplinha que eu usei aqui foi o Sol e Água Fresca, juntamente com o Hidratante, perfuminho agradável, bom pra usar em abundância, né? Não é aquele coco do Be My Self aqui não, tá? É um coco assim, de água de coco mesmo, né? Não é aquela coisa açucarada lá do Be My Self não, bom, usei mais o quê? Tote Up Pink da Lacoste, uma fragrância que é um floral frutado, nada bobinho, tá? Uma fragrância aí que tem até cardamomo, tem resenha dele no canal e ele é bombinha, tá? Não é perfume tranquilinho, não, pra usar em abundância, não. Ele pode até enjoar se usar em excesso, mas quem gosta de perfumólatra adora identificar uma bombinha, então eu amei este aqui, que foi presente da minha irmã, que comprou numa viagem de férias. Usei também um querido, que este aqui já é uma proposta moderada, tá? Uma coisa contida, muito suave, tá? Que é o Prelo de S Blanc, que tem resenha dele no canal também, eu vou passar aqui nos cards. Outro usadinho. Ué, que frasco é esse, Napoléon? Esse frasco que eu comprei, porque o conteúdo disso aqui é Toque de Amor da Avon. É, Toque de Amor, você tem preconceito com a Avon? Bom, eu sou daquele, eu sou a típica amante da perfumaria, sou amante da perfumaria, eu não sou uma pessoa engessada, que só usa um tipinho de perfume, de um certo caminho olfativo, não. E isso aqui é uma fragrância que mexe com as minhas memórias olfativas e afetivas, né? Eu falei sobre Toque de Amor no vídeo anterior meu de usados, eu disse que para as novinhas, né? Que elas poderiam até arriscar o Sweet Honest, o Topaz, mas que esse aqui é muito forte, ok? Mas se a gente levar em consideração uma impressão olfativa de Toque de Amor de uma jovem, que é a filhinha da Lise Caldas, onde ela diz que esta fragrância, lembra o quê? Sabonete Protex. Gente, eu fiquei tão encantada com aquilo, porque é a pureza de uma impressão olfativa, genuinamente de uma criança, né? Sem a interferência de nenhum adulto. Não foi ninguém, não foi nem mesmo a mãe dela que falou para ela, isso aí parece que o sabonete Protex. Não. Ela pega Toque de Amor, vai para o colégio e ela diz que lembra sabonete Protex. Eu até sugestionada por isso, é claro que eu já sou cascuda, né? Uma pessoa quarentona. Eu tenho minhas memórias aqui com o Toque de Amor, que é um perfume, né? Antiguinho. Mas quando eu ouço essa referência desta criança, uma referência pura, né? Então eu fico com a pureza da resposta das crianças. Eu agora, toda vez que uso Toque de Amor, começo a pensar no sabonete Protex, para ver se eu tenho a mesma sensação, né? Bom, usei também Luna Radiante de Natura. Esse perfume aqui que tem um jeitão na saída de Lanterdi, mas na selagem ele não é Lanterdi, não, tá? A lanselagem é a preprioca que fala sério, chama no ovo. Mas é muito gostoso, apesar de que eu tenho a resistência com a preprioca, eu consigo usar bastante esse aqui. Diferentemente do Flor do Loire, que eu não consigo usar. Eu só consigo usar o óleo. E o óleo tá aqui, eu tenho um óleo corporal. Ainda tem isso no catálogo, gente? Tá na validade, 2020 aqui, ó. Eu uso tranquilo. Olha uma coisa que eu uso tranquilamente. Eu gosto muito de óleo corporal. E a fragrância Flor do Loire aqui, a preprioca não me incomoda. Bom, usei esse aqui. Ah, e usei a seiva de alfazema tradicional, que já foi febo, mas agora é da P&G. Ué, Ana Paula, mas o seu frasco tem um borrifador? Não, gente. O frasco ainda é aquele lá tradicional, tá? Eu que comprei esse frasco aqui. Eu comprei vários desse frasco aqui, que o borrifador dele é ótimo. É aquele que solta aquela bruma, sabe? E passei várias fragrâncias minhas da linha Cristal e essa daqui, ó, de alfazema. Eu tirei o rótulo de lá, né? E colei aqui. Notem que eu até passei uma fita, ó, pra reforçar. Pronto. Ah, usei um querido aqui. Gente, vocês, se passar numa loja de departamento, olhar pra esse perfume aqui, não dá nada por ele. Olha, hein, gente. Esse perfume aqui, ele é uma gostosura. Isso aqui é ilang, jasmin, é... leite de coco. Nossa, que perfume gostoso. Tudo bem que ele não é tão barato para 50ml. Eu lembro que paguei algo em torno de 99, né? Mas ele é maravilhoso e tem resenha dele no canal, tá? Vou passar aqui nos cards, ok? Perfuminho gostoso esse aqui, cara. Dificilmente eu acredito que a pessoa se arrependa de pegar esse bonitinho aqui. Tá lá na loja de departamento. Rene, Riachuelo, Lider. Costuma ter muito essa linha cola. Não gosto dos outros, mas esse lindo aqui, amo. Usei também Bruma Hidratante Love Lily, né? É uma... é um body mist, ele é uma mistura de bores plástico e que te oferece também uma hidratação, né? Tem a mesma fragrância lá do... do Love Lily. E usei o Lady Lily. Ai, meu Lady Lily aqui tá tão difícil de borrifar, gente. A inscrita já me... A inscrita já me explicou como é que tirar isso para botar um borrifador, mas ainda não fiz. Fiquei com medo de quebrar aqui o pescoço. Eu vou... ó, ainda tem fragrância aqui. Eu quero usar, que eu amo esse perfume, né? É... e... vou pedir meu esposo para tirar isso aqui. Para eu passar ou para outro frasco ou se conseguir colocar outro borrifador aqui, eu coloco. Usei também este lindo aqui que é de bolsa, que é o Miss Dior Blooming Bouquet. Ele é oleoso, notem. Gente, isso aqui foi presentinho da minha irmã, tá? Ela me deu estas duas coisas fofas aqui. Este danado aqui. E este lindo aqui, singelo, maravilhoso. Isso aqui, para o dia que você esqueceu de se perfumar, isso aqui tá na sua bolsa, salvou teu dia. Você vai ficar Miss Dior Blooming Bouquet na cara da sociedade. Porque isso aqui, esse rolão, diferentemente dos outros rolões, que eu não gosto de rolão, porque me dá a impressão que ele fica turvo. E vai passando na pele, vai pegando as sujeiras, as bactérias. Já o óleo, não. Este óleo aqui é diferente. O negócio, você passa e ele gruda. E ele fica... e ele fixa e fica projetando. Projetando, projetando. Maravilhoso, suzinho aqui, você não dá nada por ele. Mas o bicho gruda, tá? Também óleo. Óleo e essência aí de Blooming Bouquet. Que, na minha opinião, me julguem. Gente, eu tenho uma coisa... é... uma sensação... sempre tive de Blooming Bouquet. Miss Dior Blooming Bouquet, me lembra, sabe o quê? Me julguem. Nem vende mais, né? Inclusive, eu queria saber o que aconteceu com a Vinólia, a Casa Vinólia. Vinólia era uma casa que a gente comprava em drogaria, até mesmo no mercado. Tinham fragrâncias, talcos, sabonetes e o Miss Dior Blooming Bouquet, me julguem. Algo nele me lembra o Vinólia Amarelinho. Nem sei se eu vou achar. Se eu achar, eu coloco aqui. Me lembra demais. Usei um outro também aqui, que eu botei dentro desse frasquinho. O que tá aqui dentro é outro Avon. Outro Avon, assim, desses frascos, assim, mas é o Charisma que tá aqui. O Charisma, o líquido é transparente. É o Charisma. Usei isso. Usei também... Ah, esses desodorantezinhos, né? Que são baratinhos, são ótimos, né? Pra viajar, você bota isso na malha, bem pequenininho. Eu descobri esse recentemente, gente. Esse aqui, o Bio. Ele vem até... ele não fica aberto, assim, igual os outros, não. Ele vem numa caixinha. Deixa eu achar aqui. Aqui. Ele vem numa caixinha, assim, ó. Até não é caro. Ele vem numa caixinha, assim, esse aqui. Cheiroso. Novidade pra mim. Ainda não tinha experimentado esse tal do Bio Protect. Não uso muito esse aqui, que é o tradicional, né? Mas é bacaninha esse. De hidratação, usei aqui muito a minha mousse, da Nivea, de framboesa. O meu clássico querido, leite de aveia da Vene, o tradicional. Não compro os outros. E eu não compro os outros, tá? Eu não disse que não é para comprar. E... É... Este... Buddy Serum aqui, da Johnson, né? Que até mostrei num vídeo de comprinhas. Eu gosto muito dele. Ele diz aqui, promete iluminar. Eu não sabia que ele tinha partículas de glitter, né? A pessoa usa óculos. Não costuma gostar de nada que tenha glitter. Mas se esse aqui tem, é tão mínimo, 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 que eu não consegui identificar. Uma amiga minha que olhou bem de perto a minha pele e viu. Eu não tive condição de encontrar as partículas douradas deste Buddy Serum aqui. Usei também minha hidratação, meu hidratante castanha do Brasil. Tá? Usei, inclusive, com luna radiante. Usei os dois, assim. E usei também a minha manteiga corporal, castanha do Brasil. Isso aqui não pode faltar na minha vida. Acabou uma, eu compro outra. Até mostrei um potinho vazio, né? Que eu fiz ele de porta-joia. E já tô com esse aqui. Esse aqui foi a reposição da minha manteiga corporal. Ai, gente, usei uma amostra aqui que eu ganhei da minha consultora Natura. É um biografia. Eu achei que ficou ruim escrever biografia em cima desse tom, que não tá dando pra ver. E eu estou de óculos. Tá? O que eu faço com a amostra? Tomo um banho e derramo no corpo, né? Mas, como ela tem, como eu curti a fragrância, deixei um pouquinho aqui, ó. Pra ficar dando uns toquezinhos, assim, na mão, pra ficar sentindo. Gente, que cheirinho agradável. Que cheirinho gostoso. Nunca dei atenção pra linha biografia. Nunca. E, assim, mudou a embalagem e tudo, né? Agora é um frasco novo. Mas, como ele é gostosinho. Cheirinho, assim, sabe? Cheirinho de... Um cheirinho menininha. Menininha, titia também. Nossa, muito gostosinho. Cheirinho de pós-banho. E sabe o que me remete o biografia feminino? Gente, me julguem. Eu vou querer ele só por causa disso. Ele me lembrou, na hora, aquele desodorantezinho pequenininho bojudo. O Rosalie, da Christian Grey. Nem sei mais se existe Christian Grey. Se tem alguém que vende. Eu lembro que na minha avó e uma moça com essa revista da Christian Grey. E eu ficava toda boba quando a minha avó me dava um... Um negocinho rechuchudinho. Uma desodorante, né? Rosalie. Esse biografia me lembrou muito, gente. E aí? Memória olfativa louca da minha cabeça, né? Mas eu, na hora, senti. Vou querer. Quero. Vou querer só por isso. E, gente, sobre amostras. Só uma observação aqui sobre a dona Natura. Compro Natura há mais de 20 anos com a mesma pessoa. E minha revendedora se queixou comigo que as amostras ela tem que comprar. Ela, ou seja, o revendedor tem que comprar amostras. Ponto. A dona Natura só envia amostras quando é lançamento. Mesmo assim, só envia três. Quer dizer, ela quer vender perfume, né? Mas ela não dá amostra. Notem. Amostra. Eu tenho que comprar. Ela só dá... E mesmo assim, só três unidades quando é lançamento. Quando é lançamento. Então, dona Natura, a senhora acha que todo mundo coleciona perfume? Todo mundo tem todos os seus lançamentos? O lançamento do ano ABC? Os lançamentos XYZ? As pessoas têm. Tem muita fragrância que é do ano XY que muita pessoa hoje, em 2009, não conhece. Aí eu vou lá comprar. Abra a revista. Se não tiver aquela coisinha pra puxar, que é uma experiência muito vaga sobre a fragrância. Levantar aquela película e cheirar, né? Aí se não tiver aquilo, a pessoa não tem isso. A menos que ela compre. Vai me desculpar, dona Natura. Muita covardia da senhora, tá? Com quem vende o seu peixe. Tá ok? Quer dizer que é o quê? Eu vou economizar do lado mais fraco da corda? Eu vou ferrar aqui com os vendedores e não vou dar amostra pra eles? Vou fazer eles comprarem amostras? Ok. Só que esse lado não é tão fraco não, dona Natura. Tá? Vale lembrar que este lado é um lado muito importante deste seu segmento. É o lado que vende o seu peixe. Tá ok? Então a senhora tem que mandar amostra sim. A senhora tá aí em expansão internacional, com lojas pela Europa. Por que não dar amostra? A senhora distribui, inclusive, sabe o quê? Press kit. Para youtubers que já cometem certa influência com não sei quantos K, né? Pra tomar, sabe o quê? Pra senhora tomar gongada. A senhora tá tomando umas gongada aí feia pra caramba, hein? Nossa, vergonha alheia. Porque a gente pode até não gostar do perfume. Não existe essa utopia que vamos gostar de tudo. Tem coisas que a gente estranha, não consegue. Mas até pra falar que não gostei, a gente pode falar isso sem ser deselegante. E uma coisa. Resenha é o texto que o quê? Ele pode ter a sua opinião. Mas eu nunca posso dizer não compra isso. Não compra isso porque eu não gosto, então não presta. Nunca diga não compra isso porque não presta, né? Temos que ter respeito aos envolvidos nas criações. Mas é bem feito pra senhora que toma umas gongada feia, né? Já que a senhora distribui press kit aí com embalagem diferenciada. Que o consumidor final não sabe disso. O YouTube esfrega na cara dele aquelas embalagens e ele não sabe disso, né? Mas a senhora não pode fazer isso aqui, ó. Dar amostra. E a senhora tem que dar amostra de todas as fragrâncias que fazem parte do seu catálogo. Não é só de lançamento e mesmo assim só três não, tá? Então é isso, dona natura. Feio isso, hein? Isso não ia fazer nem cosquinha. Aí. No seu planejamento estratégico. Tá ok? Então, só uma crítica aqui. Um desabafo sobre isso aqui. Comprando o barulho dos revendedores que não recebem, tá? Vale ressaltar que a minha referência é o Rio de Janeiro. Então eu compro com uma revendedora do Rio de Janeiro. Então eu só ressalto o estado porque nós sabemos que existe uma diferença cíclica, né? De ciclos. Onde alguns estados chegam mais rápidos que o outro. Até mesmo no Rio de Janeiro há diferença. Já vem pessoas da Baixada dizendo que no Rio, centro, né? Capital chega mais rápido do que na Baixada. Mas enfim. Então, por conta disso, eu ressaltei aqui o estado que só recebe três amostras. Mesmo assim, se for lançamento. Se não for, revendedor que se vire pra comprar. Que lindo, né? Só em expansão internacional com lojas pela Europa não pode dar amostras aí. Achei uma covardia. Só isso. Bom, gente. Então, os adinhos da semana passando aí na sua telinha. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. E tchau.